Tem dia de tudo, né? E esse é um dia que se justifica pelo propósito. Dia de comemorar? Não, dia de alertar a população a respeito das necessidades que muitas crianças estão enfrentando durante tratamento para combater câncer. E nesse 23 de novembro, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram uma doação de sangue lá no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, e a gente acompanhou. A operação de hoje da Polícia Rodoviária Federal tem um objetivo diferente, o combate ao câncer infantil. O efetivo foi escalado para uma ação nobre na Casa de Apoio que dá assistência às crianças em tratamento no Hospital do Câncer Amaral Carvalho, em Jaú. Quinze policiais de Marília tiraram o dia para dedicar uma parte do tempo deles aos pequenos guerreiros. Quando o policial vem e participa de uma ação dessa, ele se sensibiliza, ele se humaniza. Isso vai ao encontro da pretensão da Polícia Rodoviária Federal, que é ser reconhecida como a Polícia Cidadã. A mobilização é pelo Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil. Para celebrar a data, em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal fez diversas ações para conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Em Jaú, as bolsas de sangue e principalmente de plaquetas, novamente estão abaixo do ideal para atender aos pacientes que vêm de todo o país. A presença e essa ajuda da comunidade, da polícia, do bombeiro, da sociedade organizada, ela é fundamental para a gente poder manter os estoques na quantidade e qualidade necessária para suprir a nossa demanda. Por isso, a iniciativa dos policiais veio em boa hora. O Reginaldo não pensou duas vezes e se colocou como voluntário para ajudar quem mais precisa desse gesto. Muito importante, né? Essa campanha que a PRF está fazendo, a Polícia Rodoviária Federal, é muito importante e traz satisfação para todos nós como ser humano e como servidor público também. O José Antônio deu o primeiro passo para se tornar um doador de medula óssea. Ele fez o cadastro e tirou uma pequena amostra de sangue para testes. O policial saiu daqui com a sensação de dever cumprido. Se todos pudessem colaborar e contribuir para melhorar de alguma maneira a qualidade de vida de outras pessoas seria interessante.